Bom dia, boa tarde, boa noite investidores do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus do canal Como Lucrar na Nante. O objetivo do vídeo de hoje é o que? Está mostrando como adicionar um ativo no MetaTrade 5. Ou seja, após você ter logado lá no seu MetaTrade 5, seu usuário e sua senha e quer adicionar um ativo que não está aparecendo ali na abinha do seu MetaTrade, a gente vai adicionar. Como colocar para aparecer o spread sem ter que instalar nenhum indicador, só habilitar no MetaTrade 5 e outras opções que podem aparecer na coluninha ali de exibir sem ser o spread, tá? Outra coisa, nós estamos em live agora para os membros, antes de começar o vídeo, a live começou agora às 8 horas. Se você quiser fazer parte e assistir a live, é só clicar aqui no Seja Membro, tá? Com a live da semana passada, a gente conseguiu mais de 2 mil pontos no Forex, então vale a pena por esse valor aqui, tá? Então, fique ligado aí se você não é membro e ainda não quer ser, então vamos lá para esse vídeo aqui. Vamos lá. Lembrando, qualquer tipo de operação do mercado financeiro, independente de qual seja o seu investimento, você pode perder dinheiro e não me responsabiliza pelo uso das informações educacionais passadas nesse vídeo. Com a dedicação e o meu estudo é possível sim viver do mercado financeiro, lembrando que se não é nenhum conselho sobre investimento. Meus amigos, o nosso canal tem dois vídeos por dia, isso mesmo, dois vídeos por dia, um às 11 e um às 20, geralmente às 11 horas são parte mais teórica, tá? E às 20 parte mais prática, tá? Hoje às 11 horas eu fiz o vídeo de quantos pontos a gente conseguiu, mas durante a semana geralmente é um indicador de manhã e à tarde é um teste dele, tá? Temos diversos playlists aí para você estar observando, temos playlist sobre Renko, playlist sobre Envelope, que é um indicador que vem se mostrando bem assertivo. Temos aí também Stop Loss, mais de 200 indicadores, 20 estratégias de setup completo, tudo isso aí gratuito para você. A única coisa que eu peço é para você clicar no botãozinho vermelho aí, clicar no botãozinho vermelho de se inscrever, tá bom? Então vamos lá para o MetaTrade, MetaTrade 5, então para quem, nós estamos aqui partindo do ponto que você já está todo, você já está logado na sua corretora. Aí você vem em Exibir, clica em Observação do Mercado. Observação do Mercado, primeiro tópico, como que faz para adicionar coluna Spread? É simples, tá galera? Clica com o botão direito, clicou com o botão direito aqui, aí você vem em Colunas, Colunas, aí você pode pôr aqui, ó. Spread, simples assim, tá? Geralmente, tá? Geralmente, opa, deixa eu aumentar aqui, deixa eu diminuir aqui. Geralmente, ela vem toda desregulada aqui, aí você vai diminuindo, tá? Você diminui aqui, traz aqui, diminui, vai trazendo, diminuindo aqui. Ou você simplesmente pega aqui, ó, e traz lá o tamanho menor que você quer, ele vai ajustando e aqui você vê a largura que você quer. Outra coisa, ah, quero adicionar mais informação aí. Então, você vê em Colunas, nós temos aqui, ó, Mudança de Área, Horário, Fonte, Tic, Face, Limite Superior, Volume Máximo, Volume Mínimo, Ordens Comprada, Volatilidade, vamos colocar Volatilidade que é interessante, tá? Olha, não tá aparecendo aqui. Mas, o que acontece? Se você colocar na Genial, ele aparece, tá? Então, o Spread é interessante porque ele vai conseguir, tá? O horário aí, o horário da operação que tá rolando, tá? Você consegue, olha aqui, ó, Colunas, tem várias informações, Mudança de Área, tá? Qual é a oscilação do ativo, tá? Tem várias estratégias que você pode estar usando. Então, aqui você consegue estar adicionando informações que podem estar te ajudando aí no ponto de entrada, tá? Então, esse aqui, olha lá, Mudança, tá? O horário, horário não acho tão necessário, mas tem um pessoal que opera fora do Brasil, quer saber os horários das operações que eu falo? Por exemplo, aqui não vai mostrar, né? Mas, se a gente fizer 4 mais 4, é esse aqui também, tá? Então, Colunas, ó, tem todas essas informações aqui que a gente colocou aqui, ó. Fonte, último, volume, ó, o volume aí também não deu nada hoje, tá? Sabe o que eu tô querendo mostrar? Deixa eu tirar, eu realmente só utilizo aqui, tá? Tô fazendo esse vídeo que foi um e-mail que eu recebi aí de um membro do canal. Então, como o pessoal do membro do canal tem aí a liberdade de a gente estar conversando, eu sempre dou a oportunidade para fazer os vídeos para ele, tá? Tirei aqui a volatilidade e vou diminuir aqui para voltar lá para o padrãozinho que a gente gosta, tá? Então, o padrão não dá para tirar o BID, tá? Essas duas colunas não dá para tirar. Elas já vêm default, tá vendo? Não tem como tirar elas, tá? Agora, eu quero adicionar um ativo, Matheus. Você tá vendo essa setinha aqui? Lá no meu livro eu falo isso aí também, tá? Tá vendo essa setinha? Você clicou na setinha? Por exemplo, vamos adicionar áudio alguma coisa, ó. Áudio JPY. Então, eu clico aqui e dou o Enter. Adiciono lá. O que eu faço? Para adicionar o ativo, clico aqui, tá? Pronto. Então, lembrando que esse aqui é um vídeo bem técnico, curtinho, tá bom? Porque hoje é domingo, nós estamos em live lá no membro. Para você não ficar sem vídeo, eu fiz esse vídeo, tá? Caso tenha alguma dúvida e queira ver vídeos curtos sobre o MetaTrading, comente qual sua dúvida, o que você quer ver que eu vou estar te ensinando aí também, se você quiser, tá? É, frase do dia. Se eu vir em frente, nem sempre é fácil, mas às vezes é a única opção que nós temos na vida. Então, você tomou stop loss, tá difícil, perdeu dinheiro, o seu trabalho tá difícil, o seu chefe tá difícil, tá sendo oprimido, tem muita coisa pra bater, meta pra bater, metas impossíveis, calma. Respira, faz o gerenciamento de risco, comece pequeno, comece a estudar, pega uma conta demo com o valor lá abaixo, dobrou, aí você coloca um valor mínimo na corretora, começa a fazer swing trade, day trade, aí você vai melhorando, comprando, não só Forex, aí começa a comprar um pouco de ação, um pouco de criptomoeda, vai devagarzinho, passo a passo, que dá sim, tá bom? Então, caso tenha alguma dúvida ou sugestão, comente abaixo, tá? Vou falar mais uma vez aqui que tá acontecendo a live nesse momento, então se quiser seja membro, você entra no canal, clica aqui no seja membro, só pra você ter uma ideia. Nós conseguimos mais de 2 mil pontos com a semana, com o vídeo da semana passada. Se você fizer aí 2 mil pontos, né, aproximadamente, né, 2 mil pontos, vezes 0,05 centavos, que é o mais barato que a gente ganha no Forex, dá 100 dólares, tá? Então, 100 dólares vezes 5 reais, né, dá 500 reais, eu tô fazendo arredondando, tá? Então, vale a pena ser membro do canal, sem contar que a gente tem um grupo exclusivo, eu gravo vídeos exclusivos pra vocês, tá bom? Tiro dúvidas, tá? Faça parte do grupo do Telegram, ele tá na descrição, tem um grupo lá, para quem, geral, onde eu lanço as coisas, aviso live surpresa, e tem um do seja membro, tá? Que tem lá um grupo exclusivo, eu aviso lá, converso, interajo com vocês. Caso queira se inscrever no canal, se inscreva no canal, esse foi um vídeo rápido, mas eu sei que se você ver minha playlist aí, as playlists, aposto que vai ter um vídeo que vai te ajudar e você vai ter ganho, tá bom? Então se inscreve, que vale a pena. Meu e-mail pra parcerias e aulas particulares, não se esqueça que juntos somos melhores e que nem tudo é dinheiro, e dá tempo ainda de você pegar a live, começou às 8, esse vídeo vai dar por volta de 7 minutos, então essa live nossa é de 1 a 1 hora e meia, eu tiro as dúvidas, faço os pontos de entrada, tá? Onde você vai sair da operação, onde você vai entrar, quantos pontos mais ou menos vale a pena, tá bom? Então não se esqueça que juntos somos melhores e que nem tudo é dinheiro. Muito obrigado e até a próxima.